Tô lutando contra o tempo, mas meu coração não deixa Cada parte do meu corpo tem as surras digitais Quando eu tento esquecer você, mas por mais que eu queira Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós Explode coração, morenão por fora Tô fazendo de tudo pra tentar te esquecer Me perdi no mundo, até voltei a beber Mas no fim era a saudade no meu coração Que não aguenta te perder, insiste em te querer Quando eu vi que era apenas ilusão Eu tentei fazer de tudo pra deixar de amar você Tô lutando contra o tempo, mas meu coração não deixa Cada parte do meu corpo tem as surras digitais Até tento esquecer você, mas por mais que eu queira Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós Até sem querer escuto a sua voz Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós E pra cantar comigo, meu amigo, meu parceiro Maurício Lila Vai, vai, vai Alô, César Moreno, meu compadre agora Morenão do forró Satisfação é minha, tá cantando contigo É bailão, meu filho Mas no fim era a saudade no meu coração E não aceita te perder, insiste em te querer Quando eu vi que era apenas ilusão Eu tentei fazer de tudo pra deixar de amar você É Deus É Deus Tô lutando contra o tempo, mas meu coração não deixa Cada parte do meu corpo tem as suas digitais Até tento esquecer você, mas por mais que eu queira Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós Até sem querer escuto a sua voz Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós Valeu, meu amigo Maurício Valeu, meu cumpadre Essa música é linda demais Tchau, tchau Tchau, tchau